E aí galerinha abençoada, bom dia meu povo, tudo bem com vocês, tudo na paz do Senhor Jesus, pra quem não conhece ainda, aqui é o Reginaldo aí, do canal aí Regis, Sardinha Regis, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal aí, desde já eu quero pedir você aí que tá chegando aí pra deixar aquele joinha aí pra nos ajudar aí, beleza? E se você gostar aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí, que é isso aí. Então galera, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vou estar passando aqui três dicas bem importantes aí, lembrando aí que essas dicas aí é pra quem tá iniciando aí, não tem experiência aí no ramo, olha aí pra vocês verem, tô fazendo um contrapiso ali, então é isso aí, vamos lá então. Fala galera abençoada, e aí meu povo, tudo bem com vocês, tudo na paz do Senhor? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal aí, Regis e Sardinha Regis, quero já convidar você que tá chegando aí, que não é inscrito no canal aí, a se inscrever aí no canal, deixar aquele joinha aí, compartilhar com seus amigos e ativar aí o sininho das notificações, pessoal, pra você não tá perdendo nenhum vídeo aí, os vídeos são simples, são vídeos humildes aí, mas é de coração. Então pessoal, hoje eu vou estar aqui dando três dicas aqui, três dicas importantes aí pra quem tá começando aí, não tem experiência aí no ramo ainda, tá iniciando do zero, estou aqui fazendo um contrapiso aqui galera, aqui eu já tô fazendo contrapiso no ponto de já pra ficar, pra tá colocando aí o revestimento, então primeiro pessoal, a primeira dica importante que eu quero deixar aí pra você aí ó, é sobre os pontos de nível, de preferência aí você tira o seu ponto de nível aí ó, um dia antes de você fazer o seu concreto, por que um dia antes, porque você tirando aqui a sua referência de nível um dia antes de você tá batendo o seu concreto aí, o contrapiso, você não vai correr o risco desse ponto sair do lugar, porque o que que acontece aqui pessoal, quando você tira o seu ponto de nível, na mesma hora, com essa mesma massa aqui ó, quando você fazer isso aqui ó, você vai tá, você corre o risco de afundar esse caco pra dentro, tirar ele fora ou suspender, então aí eu aconselho pra você que tá começando aí, tira o ponto de nível seu, um dia antes aí, pra ele ficar firme, beleza? E a outra dica aqui pessoal, é essa aqui ó, assim que você for concretar um lasto de concreto grande, que a sua régua não alcançar o espaço todo, olha lá ó, tem que ter uma amestra aqui no meio, o que que acontece? Você nunca puxa esse lasto aqui ó, primeiro, você vem puxando os dois ao mesmo tempo, lá tá vendo? Você vem puxando o seu, seu contrapiso aí, nas duas mestres ao mesmo tempo, por que? Porque se você puxar essa daqui primeiro, quando você for puxar de lá, a sua régua vai ficar pegando nessa parte daqui e arranhando ele, aí não fica muito legal, então você puxando ao mesmo tempo, você já vem fazendo o reparo aí, já vem trazendo tudo prontinho. E a outra dica aqui galera, essa daqui ó, você, isso aqui ó, assim que você fazer um contrapiso aí pra você tá colocando um porcelanato ou uma cerâmica, pra você usar o mínimo possível isso aqui ó, isso aqui eu não indico pra você tá fazendo isso aqui ó. O que que acontece? A desempenadeira, sempre que você vai passar nela, você corre o risco de tá afundando o seu contrapiso aí, algum lugar você pode afundar, você pode deixar que é longo, então o ideal aqui é isso aqui galera, pra você puxar o seu contrapiso só na régua. Se por acaso você quiser passar a desempenadeira, só pra poder dar uma uma acalmada aí no cascalho, você passa ela só numa posição só, só puxando assim, de preferência uma desempenadeira lisa, só pra você tá acalmando aí, o cascalho, beleza? Que da mesma forma que você faz na parede, sarrafiando a parede pra você colocar o revestimento, no chão não é diferente, tem que ser tudo na régua. Então é isso aí pessoal, espero aí que tenha ajudado aí, quem está começando aí, que não tem experiência nenhuma, e isso aqui os profissionais aí já sabem né, sabem até melhor do que eu, mas isso aqui é pra quem tá iniciando aí, que não tem experiência ainda. Então é isso aí, não se esqueça aí de deixar o seu like, e você que chegou aí, se você tiver gostado, se inscreva no canal aí, e um abraço aí a todos aí, e Deus abençoa. Um abraço pessoal, com Deus.